Oi gente, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como eu transformei uma televisão em monitor para o meu computador. E roda a vinheta! O primeiro passo foi conectar a cpu, no caso gabinete, do computador aqui no aparelho de internet. Aí eu comprei um cabo, vou mostrar para vocês aqui a parte de trás do aparelho. Tá dando sombra aqui por causa da luz, tá? Mas vocês não liguem. Eu coloquei essa folha aqui porque eu não vou fazer propaganda de empresa, né pessoal? Aí eu fui lá na loja onde comprei o computador e pedi para eles que eu queria um cabo para conectar à internet. Eles sabem o cabo específico que é para internet e que tenha esta ponteira aqui. Precisa ter esta ponteirinha aqui, ó. Aqui, conseguiram visualizar bem, né? O meu celular de vez em quando está desfocando. Aí precisa ter essa ponteira nas duas extremidades do fio para conectar lá no gabinete. Uma ponteira a gente vai encaixar ali, ó. Esse cabo cinza aqui, mais clarinho. Aqui. Aqui, ó. Esse cabo do meio, esse cinza clarinho, é a ponteira que eu encaixei aqui. Não tem muito mistério, é só pegar e colocar ali. Encaixamos ali. Estão vendo? Essa parte aqui, ó. Esse está encaixado no aparelho da internet. E aí a outra ponteira vai lá no gabinete. Ou CPU, como vocês quiserem chamar. Aí aqui está a CPU, ou o gabinete, né? Dependendo da região aí, do local, como vocês quiserem chamar. Nós temos aqui o estabilizador. E do lado aqui, vocês vão enxergar a TV. Que eu transformei em monitor. Aí, aqui, ó. Está conectado, ó. O cabo da internet que eu mostrei para vocês. Desce. Nessa entradinha aqui, ó. Ela tem... Ó. Tira, né? Não liguem para minha unha ali, que o esmalte está saindo. E aí, conecta ali naquela entrada. Estão vendo? Ela aperta ali do ladinho, ó. Conecta e solta. Ó. Conectado o cabo da internet. E aí, aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem... Um espaço aqui que ele fechou. No caso, para a gente não se enganar, né? Porque esse computador aqui, esse gabinete, ele é com placa de vídeo. Tá? Então, se o gabinete de vocês não tiver placa de vídeo, vocês vão encaixar aqui nessa saída. Conforme a saída do cabo de vocês que vai conectar na TV, né? No caso aqui da minha TV HDMI. Então, seria aqui para encaixar se fosse um gabinete normal. Colocaria aqui. HDMI. E a outra ponta, a outra extremidade lá na TV. Na entrada HDMI da TV. Como esse gabinete tem placa de vídeo... Então, deixa eu puxar para cá para ver se vocês conseguem enxergar um pouco melhor. Aí, aqui, ó. Como tem placa de vídeo, então, eu preciso encaixar aqui nessa entrada HDMI da placa de vídeo. Senão, não funciona. Então, eu tenho que encaixar aqui no espaço HDMI da placa de vídeo. Aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo? Está encaixado aqui, ó. Antes, eu mostrei para vocês ali em cima, né? Se não tem placa de vídeo, no caso, seria aqui. Mas, como tem placa de vídeo, então, o cabo está encaixado aqui embaixo. Esse preto aqui, ó. Esse preto aqui. Está aqui, né? Na HDMI aqui embaixo, ó. Tá? Aí, esse cabo vem. E a outra extremidade encaixa lá na TV. Aí, só para mostrar para vocês que aqui tem duas entradas HDMI, no caso, na minha TV. Aí, escolhi uma delas. E aí, na hora que vocês vão ligar lá a TV, é só colocar no HDMI, tem que ser uma TV Smart, né? Buscar aquele HDMI que vocês conectaram aqui. Se foi a porta 1 do HDMI ou se foi a porta 2 do HDMI, vocês vão só buscar lá para fazer conexão com o computador. Com o gabinete. A minha intenção ao conectar o gabinete na televisão foi a questão de economia. Eu já tinha uma televisão em casa. Uma televisão Smart. CPU, que é o gabinete, o estabilizador, o teclado, o mouse, eu precisei comprar. E aí, como eu já tinha a televisão, eu economizei na compra do monitor. Dependendo do tamanho do monitor que vocês vão comprar, ele sai bem caro, né? Eu nem vou entrar em questão de valores aqui. Aí, eu economizei toda essa parte do monitor, só conectando na TV. E olha aí como ficou perfeita a imagem para trabalhar. Principalmente quem vai trabalhar com esses programas da engenharia civil. Vocês veem ali que eu tenho instalado AutoCAD, né? AutoCAD, Revit, Lumion, SketchUp. Quem vai trabalhar com esses programas da engenharia civil ou do curso de arquitetura, né? Ou outras engenharias. Então, facilita bastante, ó. A economia é grande, vale a pena. Aqui eu vou ligar o estabilizador. Liguei também o gabinete. E aí, vocês vão observar que... Logicamente, tem que ligar a TV. Isso aqui no botão de ligar a TV. Tá? Aí, gabinete já ligado. Estabilizador. E aqui a TV, ó. Aqui a minha TV. Uma tela enorme. Mas isso é independente, né? Depende da TV que vocês têm ali. Quantas polegadas tem a TV de vocês. Aí, aqui o teclado. Teclado, mouse, tudo normal. Aqui o mouse pra mostrar pra vocês. E funcionando. Vocês vão, na hora de abrir aqui, que no caso a minha eu já fiz a conexão. Vocês vão só buscar lá no HDMI. Na TV Smart, quando vocês ligarem a TV, que ela não está ainda com essa parte já pronta, né? Vocês vão... Vão lá em HDMI. E aí, vocês vão buscar a porta que vocês conectaram. Se foi o porta 1 ou porta 2. HDMI 1. HDMI 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 1 ou HDMI 2. E vão fazer a conexão ali. E já estará funcionando. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal. Curtam. Deixem seus comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.